Como desativar comentários aí das suas publicações aqui no Instagram, tá? Então é isso que eu vou te mostrar no passo a passo de hoje, tá? Então deixa o like, se inscreva no canal e a meta de likes é 2 mil likes, ajuda a gente a bater essa meta. Bom pessoal, pra desativar comentários aqui no Instagram é muito simples. Olha, você vai selecionar aí a publicação que você quiser, aí desabilitar os comentários, tá? Olha só, vou clicar nesse daqui, tá? Então aqui, olha, você vai clicar nos três pontinhos da publicação. Clicou e aí você tem essa opção, desativar comentários e pronto, né? Já foi desativado. Note que até a opção aqui embaixo de comentários já sumiu, tá? Não vai aparecer mais. Aí pra ativar novamente, basta voltar e ativar os comentários que vai voltar aqui então o ícone aqui de comentários, tá? Aí aqui vai estar todos os comentários já. Mas você também pode desabilitar quando você tá fazendo a publicação aqui no Instagram. Quando você vai realizar a publicação, você já tem a opção de desabilitar ali antes de publicar, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até mais.